Carinho, saudade, união, ideologia, violência, indignação. As mãos transmitem o que você quiser. No hospital, a mão que cuida é a mesma que leva infecção. Não importa seu cargo, salário ou quantos anos estudou. É questão de atitude. A cada instante do seu dia. Depois do celular, do cafezinho, do computador. Após as mãos no cabelo, quando abrir a porta ou usar a caneta. Não importa a ocasião. O controle das infecções está nas suas mãos. Cuidado com a infecção. Depende de você. Cuidado com as mãos.com.br Uma campanha profilática.